Sobre Felipe Coutinho, a reunião com Pedrinho aconteceu quarta-feira. Coutinho foi perguntado sobre a situação com o Aston Villa e a resposta foi Está na mão do Vasco. Hugo Moura e Zé Gabriel têm recebido um pouco mais de atenção nos treinamentos da semana. A tendência é que o técnico Álvaro Pacheco feche a casinha do Vasco no confronto contra o Palmeiras. O nome de Lores Carils, ex-goleiro do Liverpool e recentemente vinculado ao Newcastle, foi oferecido ao Vasco. Lores Carils, aos 30 anos, está livre no mercado, o que facilitaria uma negociação sem custos de transferência. O Vasco vive um momento conturbado nos bastidores, mas continua em busca de reforços. Sua experiência em clubes europeus de alto perfil como Liverpool e Besiktas poderia trazer uma bagagem internacional valiosa para o Vasco, oferecendo não apenas qualidade técnica, mas também um vasto conhecimento de competições internacionais. Apesar de uma carreira marcada por altos e baixos, Carils é talvez mais lembrado por seu desempenho controverso na final da Champions League pelo Liverpool, onde cometeu erros cruciais. No entanto, durante seu empréstimo ao Besiktas, ele acumulou 67 partidas, mostrando resiliência e capacidade de superação. Sua passagem pelo Union Berlin e Newcastle foi mais discreta, com participações limitadas. Lores Carils teria demonstrado interesse em atuar no futebol brasileiro nessa temporada. No momento, o Vasco não fez nenhuma proposta ao jogador. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.